Após o término da quarta conferência de brasileiros no mundo, o Conselho assumiu uma responsabilidade importantíssima que é a representação dos brasileiros que vivem no exterior, que por volta de 2 milhões hoje se conta e o Conselho é estruturado por conselhos de cidadania e cidadãos espalhados por todas as jurisdições consulares. Então hoje o nosso grande objetivo é solidificar esses conselhos para que a gente possa ter uma estrutura funcional, que o CRBE tenha uma estrutura funcional diante do Ministério das Relações Exteriores. Contamos com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores, uma ajuda que já se nota que tem sido a dedicação notável. Entendemos o comprometimento deste Ministério junto aos brasileiros no exterior, estamos muito felizes com isso e agora esperamos poder continuar, que o fluxo de comunicação entre nós, a comunidade brasileira e o Ministério das Relações Exteriores continue de forma saudável, como já está sendo feito, como já está sendo exercida. Isso para a gente é muito importante, porque a gente precisa do apoio contínuo deste Ministério, porque sem esse apoio, infelizmente, não vamos conseguir trazer as vozes desses brasileiros, trazer as reivindicações e oportunamente trazer as soluções para essas reivindicações. Obrigada.